e como você pode perceber e quando nós utilizamos o checkbox nós podemos marcar vários checkbox se você quisesse marcar apenas um elemento nós precisaríamos utilizar o rádio botão e se a gente for aqui em pallet e botões a gente pode ver que nós temos aqui ó o rádio group e o rádio botão para a gente poder fazer uma marcação onde nós temos várias opções e somente uma deve ser selecionada nós utilizamos precisamos utilizar o rádio botão mas ele tem que estar dentro de um rádio grupo se quando você faz isso você vai garantir que apenas uma opção dentro do do rádio grupo será será selecionada eu vou começar a criar que um projeto imagine agora que a gente queira nesse nosso formulário querer colocar queiramos colocar a opção de colocar o sexo aqui então e eu vou primeiramente vou puxar aqui uma teste de vinho e agora vamos trabalhar com o rádio botão eu vou arrastar aqui um vídeo group e agora vamos trabalhar com o rádio botão aqui ó e observe que ele vai abrir dessa forma e aí depois que a gente adicionar os rádio botão dentro desse rádio group a gente vai utilizar o rap content o primeiro eu vou arrastar aqui um e vou arrastar outro e agora eu vou clicar em cima do rádio group e vou aqui e utilizar o rádio e observe na altura que utilizou o rádio conto na altura então ele já ajeitou se você tivesse feito isso antes é você não conseguiria adiantar adicionar os outros rádio botão porque você não teria o espaço então você teria que fazer isso através do código esse primeiro eu vou colocar o nome de eu vou colocar logo a idade do rádio botão m eu vou chamar esse aqui de masculino nessa segunda vou chamar de feminino bom então imagine agora que nós temos aqui mais uma opção que é o sexo e que só pode ser escolhido uma opção então o masculino ou feminino então nesse caso você vai ter que utilizar primeiro o rádio group e depois o rádio botão o rádio botão tem que estar dentro do rádio grupo se você utilizar fora você pode colocar fora você pode colocar fora você pode colocar fora vou chamar esse aqui de rádio botão 1 eu vou executar esse app para você ver a diferença na prática observe que aqui nessa primeira opção em que nós temos o rádio grupo aqui no sexo ou eu marco masculino ou feminino ele desmarca automaticamente mas aqui embaixo onde eu adicionei os rádio botão sem o rádio grupo ele pode você pode marcar os dois e aí você poderia utilizá-los igualmente com como nós utilizamos as checkbox então se você quiser que dentre as opções seja marcada apenas uma você vai ter que utilizar o rádio grupo eu vou apagar esses rádio botão aqui embaixo e agora vamos fazer um código para quando eu escolher ele aparecer aqui no resultado o sexo escolhido então eu vou abrir aqui a minha minha activity eu vou subir e aí eu vou começar declarando o rádio boto então eu vou ver que por provavelmente observe quando eu já digito ali já parece pra mim aqui esse rádio botão de android widget então eu vou escolher e vou dar um nome para esse rádio botão então eu vou colocar é rádio botão masculino tá masculino vou duplicar aqui utilizando control d e vou colocar o outro rádio boto de nome feminino outra opção também seria fazer igualmente como fizemos aqui com checkbox e aí a gente coloca aqui uma vírgula coloca aqui o rádio boto o feminino a gente poderia pagar aqui também então você escolhe a melhor forma aqui a forma que você achar melhor para fazer e agora eu vou vir aqui dentro do protetivo volume crates e aí vou criar aqui vou comentar aqui vou chamar aqui de o rádio botão agora eu vou pegar o nome de cada boto botão de cada bode eu boto aqui criamos utilizar o fai de um baia de r ponto aí de ponto e agora vou utilizar o id que nós colocamos para o masculino mas escrevendo aqui já aparece aqui né o rádio boto então nós colocamos aqui o masculino o m então observe que para o feminino a gente não atribuiu então clicar aqui e vou atribuir aqui um f né o rádio botão é o masculino e o feminino eu poderia até diminuir um pouco aqui pra e agora vou copiar essa linha novamente né e agora vou copiar essa linha novamente né e isso eu vou trocar aqui vou colocar aqui o f e aqui eu vou utilizar o feminino então isso é que nós criamos aqui os rádio declaramos o rádio botão né o masculino e o feminino eu poderia até diminuir um pouco aqui pra pra deixar mais fácil de escrever eu posso colocar aqui só o masculino e aqui feminino aí eu vou mudar aqui masculino e feminino então fica a seu critério agora eu vou criar um método pra poder exibir lá no resultado o valor selecionado no rádio botão então primeiramente eu vou comentar essa parte aqui do checkbox esse método do checkbox então na verdade eu vou pegar esse método do checkbox e vou tirar ele daqui e colocar ele pra baixo e agora eu vou criar um método pra trabalhar com o rádio botão e aí 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 pronto eu criei esse método sexo mf ele vai trabalhar com o rádio botão e aí aqui quando eu clicar em enviar e quando eu clicar em enviar ele vai mandar o a mensagem escolhida né o valor escolhido aqui pro resultado então aqui no enviar eu vou comentar aqui na verdade esse checkbox e aí eu vou chamar aquele método que foi criado pra trabalhar com o rádio botão agora nós temos que saber como o programa vai identificar que o rádio botão foi selecionado e é da mesma forma isso é feito da mesma forma que nós fizemos com checkbox então eu vou colocar aqui por exemplo o botão que nós criamos masculino né por exemplo masculino ponto aí aqui eu vou colocar is checked então quando esse daqui serve pra checar se o botão masculino foi marcado ou não ele já retorna aqui o valor verdadeiro ou falso então me serve se eu segurar o control clicar em cima a gente abre aqui e aí você pode ver que nós temos um retorno boleano você pode ver aqui ó boleano então nós temos um retorno boleano que é verdadeiro ou falso mas pra gente poder setar lá no texto a gente tem que criar aquela estrutura de if else né ou de if e if else né igual que nós criamos aqui então eu vou criar aqui if condição como nós só temos dois eu posso utilizar aqui por exemplo também o else então como nós temos duas opções para utilizar o else então ele vai escolher primeira opção se masculino for verdadeiro nessa primeira condição ele vai executar uma tarefa se não for verdadeiro né se for se não for verdadeiro ele vai executar outra tarefa que é a do de exibir o feminino mas também a gente poderia ter utilizar aqui o if else poderia ter colocado aqui por exemplo else if e aí copiar aqui em vez de masculino e utilizar o feminino então dará certo do mesmo jeito agora eu vou utilizar o resultado né que nós já criamos o e aí a verdade é minúsculo aqui eu vou escrever eu vou escrever por exemplo sexo masculino vou copiar esse trecho do código e colocar aqui no no else aqui eu vou colocar sexo feminino então basicamente nós temos aqui é uma função se você selecionar o radio button masculino ele vai exibir sexo masculino caso selecione o sexo feminino ele vai exibir sexo feminino lembrando que os dois oito botão tem que estar dentro do rede grupo para você garantir que ele vai ter apenas uma seleção agora vou executar nosso web agora vou selecionar aqui masculino e vou clicar em enviar sabe que já apareceu se eu selecionar feminino ele desmarca automaticamente o masculino e eu quando eu clico em enviar ele já aparece sexo feminino então basicamente o quando você quer fazer uma seleção em que você tenha várias opções e somente uma você vai querer a resposta de somente uma opção basicamente você vai ter que utilizar o radio group e aí utilizar os radio buttons se você utilizar os radio buttons fora você vai ter o mesmo funcionamento das checkbox então é interessante sempre você utilizar o radio group junto com radio buttons quando você quiser apenas uma opção então e aí é e